Menos show extra pista e mais diversão dentro dela, menos pista de rua e mais circuito tradicional e também vamos falar sobre o pit stop no escuro da Red Bull. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, já lembrando que ainda tem produtos em promoção como por exemplo Ayrton Senna Uma Jornada Interativa, que é um sucesso de vendas, tem também o livro A Morte de Ayrton Senna além de vários outros produtos que o pessoal está adquirindo, o livro da Williams, camiseta das equipes, caneca do Senna também está sendo bem vendida, miniaturas, enfim muita coisa aí selecionada para vocês na descrição. Tem a nossa parceira Instant Gaming também, para você que quer jogos e gift cards por um preço bem mais acessível tudo isso nos links na descrição, entrando por esses links você ajuda o canal também. Vamos começar hoje o vídeo falando de Max Verstappen, sua opinião que ele deu lá em Las Vegas sobre o show extra pista e também sobre o circuito de rua porque é um assunto muito importante que a gente bate na tecla aqui há algum tempo e também vamos falar sobre o pit stop da Red Bull mas começando com a opinião do Verstappen, ele fez duras críticas durante o grande prêmio de Las Vegas sobre a adição de mais uma pista de rua e também sobre o show que é feito fora das pistas isso acontece por quê? O intuito da Liberty Media é trazer mais atrativos para o público para ele poder justificar esse preço que é o ingresso de uma prova de Fórmula 1 e também para você incentivar as pessoas a estarem ali no evento só que para o Verstappen isso tem tirado o foco daquilo que realmente importa já que Fórmula 1 ou automobilismo no geral não é uma coisa comum de se fazer não é como uma partida de futebol americano que você vai ter a paralisação para ter um mega show é completamente diferente daquilo que talvez a Liberty Media esteja querendo fazer com a Fórmula 1 Verstappen chama muito a atenção para o que faz uma pessoa se apaixonar pelo automobilismo é o som do carro, é você ver a potência, a máquina em si em ação, o conjunto piloto e carro as disputas na pista, as frenagens, colocar de lado, enfim, tudo aquilo que quando você vai no YouTube coloca aquele vídeo de compilado aparece, ou que eu até coloco aqui para vocês nos vídeos de fundo o que é apaixonante no esporte a motor é a disputa, é a competição, é o roda com roda é você ter os melhores pilotos disputando com os melhores carros para ver quem vai chegar na frente no final das contas, é a engenharia, o desenvolvimento de um carro, isso também fascina muita gente o som não preciso nem dizer, mas Verstappen chama a atenção que a Fórmula 1 tem sido deixada de lado nesse aspecto e tem sido cada vez mais apenas um show extra pista para os fãs você tem cantores famosos, você tem artistas famosos, você tem gincanas, brincadeiras, parque de diversões uma série de coisas acontecendo ao redor da pista até durante a corrida mesmo ou seja, você tira o foco do que está acontecendo dentro das pistas para simplesmente deixar as pessoas entretidas com outras coisas e no final elas acabam não entendendo o que os pilotos estão fazendo ali e outro fator que influencia demais nisso são as pistas de rua, já que muitas vezes essas pistas são colocadas no calendário apenas pelo entretenimento de você ver grandes monumentos locais históricos sendo palco de uma corrida, mas não necessariamente essa corrida será boa é claro, existem pistas fantásticas de rua a Arábia Saudita tem apresentado excelentes corridas e é uma pista que eu gosto muito porque ela é rápida, ela tem até aquela curva cegas que dá até um friozinho na barriga até no videogame é muito legal de fazer, existe um risco e a gente vai falar sobre risco em outro vídeo mas é uma pista super divertida por outro lado, historicamente as pistas de rua não são os melhores palcos para um carro de fórmula pelo simples fato que os carros são feitos para pistas tradicionais com curvas de alta velocidade, áreas de escape, principalmente as britas onde os pilotos podem ser mais agressivos, o asfalto também tende a ser melhor ou seja, você tem um conjunto de fatores que influenciam nessa decisão e nessa qualidade das corridas e Verstappen é um adepto das pistas tradicionais ele prefere, conforme dito, até vou deixar uma matéria aí para vocês aí embaixo ele até fala que prefere pistas como Spa, como Monza porque são pistas tradicionais pistas que podem explorar o máximo de um carro de fórmula 1 e consequentemente os pilotos podem explorar o seu máximo as pistas de rua não devem ser a maioria num calendário de fórmula 1 nem mesmo a metade devem ser uma minoria apenas para você colocar além de locais históricos, um desafio diferenciado é aí que vai entrar uma Arábia Saudita é aí que vai entrar, por exemplo, uma Singapura, uma Mônaco mas infelizmente o aumento nessas pistas de rua tem sido preocupante porque você já tem uma Madrid que deve chegar muito em breve na fórmula 1 substituindo uma pista tradicional que é Barcelona ok, você pode argumentar que Barcelona não é grande coisa mas ainda assim a chance de uma pista de rua ser pior do que o circuito tradicional é muito grande com esse aumento repentino de pistas de rua no calendário passa uma falsa sensação de que tem sido corridas boas só que a proporção corrida de rua e corrida no circuito tradicional permanente ainda é algo absurdo você tem nos tradicionais corridas muito mais empolgantes e Verstappen se mostra preocupado com o futuro da categoria porque pelo jeito que a carruagem anda teremos em breve uma Fórmula E com o nome de Fórmula 1 e eu não sei até que ponto isso seria bom para a principal categoria do automobilismo mundial nós poderíamos ficar aqui falando por horas sobre qualidades, defeitos, boas pistas mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários afinal, qual pista de rua te agrada? qual circuito permanente te desagrada? e para você, tem esse impacto negativo todo? o show extra pista? a pista de rua? tudo isso te agrada? te desagrada? fala aí nos comentários agora vamos falar sobre o pitstop as cegas da Red Bull você deve ter visto no canal deles eles publicaram já tem dois dias um pitstop na escuridão total e durante o vídeo é mostrado que o pessoal faz ali umas apostas ah, vamos fazer em 5 segundos, 10 segundos, 2 segundos para saber em quanto tempo a equipe da Red Bull conseguiria fazer um pitstop no escuro enxergando absolutamente nada bom, o experimento em si é um sucesso você tem nesse experimento a equipe da Red Bull mostrando competência fazendo em 2.8 isso é melhor do que muita equipe faz durante uma corrida com todos os equipamentos ali toda a visibilidade que você está acostumado a ver o que eu quero tirar desse pitstop e as cegas da Red Bull? competência resultado é fruto de treino de dedicação e a Red Bull há muitos anos é referência em paradas nos boxes o recorde atual é da McLaren que ela quebrou nesse ano mas a Red Bull no geral é a equipe que mantém a melhor média mesmo depois daquela regra de 2021 que proibiram a ajuda que a Red Bull tinha nos seus pitstops ainda assim a Red Bull tem sido referência em paradas nos boxes e me surpreende ver equipes fazendo pitstops consistentemente na casa dos 3, às vezes 4 segundos sendo que deveria ser básico para todas as equipes ter uma equipe de pitstop excelente na casa dos 2 segundos e pouco ou 1 segundo alto a Red Bull humilha a sua concorrência ao fazer um pitstop às cegas em 2.8 se você pegar os pitstops dessa temporada sem ser aqueles que tem algum tipo de problema que ficou preso a roda que o cara errou ali e tal você vai ver que muitas equipes fazem nessa média e até pra cima é absurdo tenho que tirar o chapéu pra equipe de pitstop da Red Bull e seria muito legal se as demais equipes fizessem esse desafio também com as mesmas regras da Red Bull 10 tentativas somente os mecânicos dos macacos tendo um óculos de visão noturna seria muito legal porque assim nós veríamos uma diferença brutal entre cada uma delas me fala o que você achou desse experimento da Red Bull diz aí nos comentários não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no Ressac F1 teremos conteúdo praticamente todos os dias aqui no canal um grande abraço valeu e falou oh Tchau, tchau.